Um pouco diferente da história que estamos acostumados em Maria e João, o conto das bruxas, o filme tem como protagonista a Maria. Da história tradicional, só temos a parte em que os irmãos saem de casa em busca de comida e sobrevivência. Além do tom macabro de quando encontram, no meio da floresta, uma senhora cujas intenções podem não ser tão inocentes. Eu adoro essas releituras de contos e já quero ver!